Bom dia, meus amigos da Maceia e seus irmãos, saindo aqui do bairro da estação, pra quem não conhece, rua Ataliba Fagundes Varela, antiga rua da rádio Translagos FM, que era aqui, ó, mas tem esse carro aqui cinza parado. Aqui é bom, cara, agora tá tudo calçadinho, né? Também, né? Poucos lugares aqui na cidade que não estão, né? Então, aqui já tá tudo calçadinho, já tem ordenamento de mão aqui, aqui a gente vai sair na Praça da Estação. Praça da Estação, vocês conhecem, já passou algumas vezes comigo aqui. Olha, aqui, aqui começa o comércio forte da cidade, né? Tudo aqui, vamos passar ali pelo centro, pra vocês verem. Então, aqui é a Praça da Estação, tá vendo? Olha. Aí aqui, ó, o celular tá na montagem, vocês não reparem não, tá? Por favor. Essa aqui é a rua Capitão Jorge Soares, é onde tem o comércio, né? O comércio forte aqui da cidade. Aqui tem, sem imaginar, você acha que, loja de bolo, loja de uniforme, morte e frutos, mercado, loja de roçadeira, roupa, sapato, loja de carro, farmácia, peixaria. Caramba, aqui é uma farmácia, aliás, é o que mais tem Guaba. Olha, são duas coisas que Guaba não falta. É farmácia e quebra-mola. Nossa Senhora, dizem que aqui vai ser um shopping, ó. Dizem que vai ser um shopping popular, eu acho. Não sei te dizer direito, não. Aí aqui nós temos o shopping, né? Que é o Sassarico Shopping do Porto. Aqui nós temos o cartório, tem a Nalinho, tem o colégio que foi reformado, tá vendo? Olha, tudo reformado, que é escolhido. Aqui já é o centro mais antigo, né? Rua Paulino Perno Pinheiro. Aqui a gente tem o Clube Palmeiras, já tem outras coisas aqui. Aqui já é a parte mais antiga da cidade, né? Aqui tinha um carnaval, cara. Isso aqui era louco, isso aqui é carnaval. Aí tiraram daqui, jogaram lá pra praça da estação, aí modificou tudo. Isso aqui antigamente era lindo, cara. Tinha um canteiro no meio da rua aqui, com as árvores, eliminação lá no meio. Tiraram tudo pra poder fazer carnaval e depois tiraram o carnaval daqui. Vai entender. Tá bom, né? Era mão dupla, a gente sai por ali direto. Aí aqui é a rua Nilo Lopes Pessoa. Esse aqui é um contorno obrigatório que a gente tem que fazer pra chegar lá na Lagoa. Entendeu? Então, aí aqui você dobra pra esquerda ou dobra pra direita. Se você dobra pra esquerda, tu vai pra Lagoa. Se você dobra pra direita, tu volta por cima da cidade. Tá vendo aqui? Você volta por cima da cidade. Vamos aqui em direção à Lagoa. Ah, hoje é quarta-feira. Hoje tem a estreia de uma casa de dois quartos com suíte. A casa é brincadeira, hein? Ó, pré-atenção pode ser a sua casa, hein, amigo? Ah, isso aqui, cara, é a rua, se eu não me engano, é a cidade de Fátima. Essa aqui é conhecida pelos antigos como Rua do Correio. Porque o Correio era aqui, ó. Com esse lanchonete aqui. Tá vendo? Então é isso, meus amigos. Bom dia a todos, feliz quarta-feira. Muita paz, muita saúde. Obrigado pelo passeio. Todos já conhecem aqui a nossa linda e maravilhosa, esplendorosa Lagoa. E a gente saiu nela aqui, na pista. Valeu. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia.